Bem pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje iremos visitar aqui as obras do aeroporto aqui de Maragogi. Desde já agradecendo a todos vocês que estão acompanhando aí o canal, se não é inscrito, se inscreve e deixa seu like. Bem pessoal, aqui hoje passando por aqui mês de março, estamos aqui registrando aqui como é que estão as obras do aeroporto aqui em Maragogi. Uma obra que teve um orçamento de 280 milhões nesta obra aí e que gerou mais de 300 empregos diretos. Iremos com a câmera aqui mostrando como é que estão as obras. E agradecendo a você por acompanhar aí, você vai ficar atualizado aí neste vídeo aí o mais recente aqui sobre as obras do aeroporto aqui de Maragogi. E é a primeira vez que eu estou passando por aqui e estou fazendo esse registro. Vamos em frente aí pessoal. E você vai acompanhando aí como é que estão as obras aí que tem uma previsão de ser entregue e aí agora em 2025. Portanto, é isso aí. Essas obras tinham paralisado, né? Mas faz agora um bom tempo que voltaram com tudo aí. Uma obra muito importante aqui para a região aqui de Alagoas e de Pernambuco. Vamos falar aqui sobre um pouco aí sobre este aeroporto, né? A demanda esperada para o aeroporto é de 80 passageiros, hora pico, né? Está prevista ainda a possibilidade de operação de um terminal de transporte de cargas para atendimento da demanda oriunda do Porto de Suape, localizado em Pernambuco. A unidade possui localização estratégica, entre outros dois destinos populares de turistas, Recife e Maceió. É aquela coisa, né? Lembrando aqui que de Recife até Maragogi, em média, 150 km, né? E de Maceió até Maragogi, em média, 150 km também. E Alagoas tem se destacado positivamente no turismo, né? Cada vez mais tem voos diretos, né? Mas a partir do momento que esse aeroporto começar a funcionar, né? Vai ter voos diretos e é bem legal para os turistas, né? Que vêm do sul, região centro-oeste, né? Isso é muito legal aqui. E cada valor que entra aí, né? É investido, né? E de uma maneira ou de outra, todos são favorecidos. Portanto, você está vendo aí, ó, máquinas na obra aí. Algumas caçambas ali, dá para ver aí no vídeo, ó. Dá para ver aí muita máquina aí em obra. Portanto, é isso aí. Você está acompanhando aí uma atualização aqui nas obras do aeroporto aqui de Maragogi. Continuando aí, mostrando mais detalhes aí. Iremos falar um pouco aqui sobre o aeroporto de Maragogi, né? Contará com um terminal de embarque, desembarque, de passageiro. A pista de pouso e decolagem é de aproximadamente 2.200 metros, pessoal. Além de um pátio para abrigar duas aeronaves, né? Simultaneamente. Situado em uma área de 340.888 hectares. Continuando o vídeo aí, ó. Você está acompanhando aí as obras do aeroporto aqui, ó. Em Maragogi. Um vídeo mais atual aí, mostrando como é que está as obras no aeroporto. De acordo com o estudo topógrafo, a cidade do litoral norte é o segundo destino turístico mais visitado. Portal de entrada de Alagoas. Ficando apenas atrás da capital alagoana. Segundo, né? Pesquisa aí. A região aqui de Maragogi é o segundo mais visitado aí de Alagoas, né? Primeiro é a Maceió, com as praias lá da capital, né? E com a conclusão do aeroporto, Costa dos Corais irá beneficiar toda a região norte do estado. Tendo como principal beneficiado a própria cidade de Maragogi. Maragogi, seguido pelos municípios de Campestre, Colônia Leopoldina, Jacuípe, Japaratinga, Jundiá, Matriz de Camaragibe, Novo Lino, Passo de Camaragibe, Porto Calvo, Porto de Pedras, São Luís de Quitunde e São Miguel dos Milagres. Chegando aí, aí tem uma entrada aí que não é... Não pode entrar sem autorização, né? Iremos fazer aqui o retorno. Só mostrando aqui, pessoal, um vídeo, como é que estão as obras aí, o que deu pra gravar, né? Do aeroporto aqui de Maragogi. Vamos voltar aí, vamos registrar mais um pouco de imagem aí, né? Portanto, aí, como tem falado aí, várias cidades aqui do próximo a Maragogi, né? Que vão ser favorecidas aí, né? Com voos diretos. E cada vez mais, é mais investimento aqui na região. Sentindo agora, voltando aí, Vou ver se dá pra registrar algumas imagens aí, mais aí, pessoal. Segue o vídeo. E se você está acompanhando aí, ó, não esquece de deixar o seu like. Vamos que vamos aí, ó. Mostrando aqui um pouco das obras do aeroporto aqui de Maragogi. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto